Vamos para a aula! Gente, aqui é o lançamento da Ateliê Desicó, são os barrados clássicos. Então, ó, colar o termocolante, vocês já sabem, né? Eu vou até imitar aqui. Eu coloco o papel termocolante e passo o ferro. Sempre assim, ó, do meio para lá, do meio para cá. Aqui tem o termocolante e aqui o tecido que ela escolheu. O tecido que eu escolhi, que vai combinar com a minha estampinha. Lembrando sempre que o tecidinho sempre tem que combinar com a estampa. Esse termocolante não necessita de caseado. Então, a gente tem que ficar um tempinho a mais no ferro. 30 segundos de cada lado, né? 30 segundos aqui, 30 segundos aqui. Eu espero o tecido esfriar e repito a operação. Aí a gente vai pegar a nossa régua, essa daqui é uma das que vem no kit, tá? É um kit novo. A Deise já mostrou ele aqui. São os barrados clássicos com réguas que também a gente faz cada desenho lindo, viu, gente? Aqui, ó, vocês já sabem, é só riscar. Risquei e eu vou recortar. Você tá vendo que aqui, ó, desse lado eu já tirei outro barrado. Olha o meio que sobe que dá para você fazer uma outra composição. Aqui a gente cola ele no pano de prato e você pode fazer um jogo americano. E que ideia bacana, não, desses barradinhos aí clássicos. São uns desenhos muito graciosos, gente, que compõem bem. A gente fala bastante dos panos de copa, mas até numa camiseta ele fica super bonito. Nós fizemos camiseta, tinha lá na Mega a camiseta. Tinha, né? Eles ficam lindos demais e a gente vem com essas réguas fazendo a moldura deles como se fosse um quadro. Aqui, ó, sai um jogo americano. Ó, olha aqui, tá vendo essa parte que ela retirou dessa régua, ó, um jogo americano. Aqui se eu tivesse deixado mais um... Que belezinha. Mais margem do tecido, já sairia outro barrado. Aqui a gente recorta bem na linha. Você vê que o nosso termocolante, ele não cola na agulha, ele não cola. Porque tem uns... Que mesmo com o papel protetor, você vai passar a tesoura e ele cria uma resistência. E sai a cola todinha na tesoura. Sai a cola na tesoura, sai a cola na toalhinha, sai a cola na máquina. Aham. Aqui já sairia outro barrado se eu tivesse deixado uma margem. Olha aqui, gente, ó. Ó, pá, 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 é que tem uma margenzinha aqui no meio e tá fininha, né? Mas, ó, eu entendi o que ela quis dizer. Porque as laterais formam um desenho bacana. Formam um desenho bacana, né? Então você compra esse kit, ele vem com um determinado número de réguas. Mas você aproveita muito mais, porque as nossas réguas têm essa função. De você aproveitar ao máximo tanto o tecido, que a gente não pode desperdiçar, como a modelagem dela. Olha, aqui, eu vou colocar aqui. E também vou colar. Sobre essa margenzinha que a gente coloca pra dentro pra fazer o seu acabamento, ó. Abraça. E já sai com o acabamento. Vamos lá. No kit vem essas aplicações aqui, ó. Esse é um tecido digitalizado. Que você vai recortar, ele vem assim, quadradinho. Aí a gente recorta, fica assim, ó, pra aplicação. Cláudia, nele também tem o papel protetor. Esse papel, gente, tem um lado que é mais brilhante. A gente vai colocar em contato com o tecido. Ele já vem destacado. O tecido já vem com o termocolante. Com o termocolante que não precisa casear. É só recortar do jeitinho que ela recortou e mostrou ali e aí aplicar, colocar o papel. E aqui, ó, coloca o papel, ferro. 30 segundos de cada lado. E eu sempre aperto, Cláudia, porque é assim. É a pressão e também o calor que vai fazer dissolver essa colinha do termocolante e entrar na trama do tecido. Pressionar o ferro, né? Pressionar o ferro. Tira o papelzinho. Que graça que dá, gente. Olha. Que lindo. Qualquer tecido eu posso colocar? Qualquer tecido pode colocar. Lembra que o papel serve também para proteger se tiver alguma marquinha no seu ferro, alguma coisinha para não manchar. Lado direito e avesso. Lado direito e avesso. Espero esfriar o tecido e repito a operação. E aí você pode pintar, fazer arabesco. Olha aqui. Eu usei esse tecido azul porque tem azulzinho na estampa. Você está vendo? Uhum. O tecido sempre combinando com a estampa. Ficou bacana, né? Não fica lindo? Fica lindo. Fora os outros desenhos que tem. Tem um desenho no kit de passarinho que fica lindo para fazer toalha de banho que eu fiz. Ficou maravilhosa. Eu apliquei em peça de jeans, em camisa jeans. Às vezes você pode pensar, ah, mas o fundo é branco, não vai, ele não passa, não fica transparente a aplicação no jeans. Você pode aplicar no jeans, na camiseta, você pode aplicar na toalha de banho, você pode fazer toalha de mesa. É uma coisa que você vai ganhar muito dinheiro. Eles são quatro adesivos. Isso. Alguns, eles estão na bancada, mas eu queria mostrar para você, já prontos, depois para a gente só terminar. Olha aqui o de passarinho. Aqui no caso, você veio com uma graça. Eu estou passando o dedo. Isso. E sinto o que tem aqui no meu olhinho. Aqui tem glitter, ó. E aqui, você está vendo que parece que eu caseei? Sim. Mas eu não caseei, eu fiz com uma canetinha especial, um três pontozinho. Ficou uma graça. Então, parece que está caseado. Ó, porque eu vou mostrar para vocês na bancada, mas quando a gente bate o olho com ele, já devidamente aplicado, aqui, por exemplo, olha, aquilo que ela falou, ela usou uma régua em verde, porque a gente poderia ser num tom de ócreas, sim, mas o tom de verde ficou lindo também. Ele destacou. Tá vendo aqui, ó, vou até levantar, é que as flores estão bem na frente, né, meus meninos? Eu estou vendo pelo monitor, ó, pronto, tá vendo? Vamos continuar, então? Quer dizer, na verdade, o trabalho aqui está pronto. Está pronto, ó. Agora a gente coloca um mimozinho a mais. Se você quiser, aqui você pode colocar lacinho, florzinho, o que você quiser. Aquelas canetinhas, é que eu não trouxe, eu esqueci, você pode fazer também um esfumaçadinho. Agora, uma coisa que fica super legal, gente, é você fazer isso aqui, ó. Recortar o tecido, ó. A gente vai recortar bem, gente. Como ele é um termocolante que não precisa casear, você não precisa ter necessidade de fazer uma barrinha, nada. Mas, se quiser casear, eu fico imaginando aqui até um ponto de zigue-zague, Cláudia. Uma graça, hein? Fica lindo com uma linha contrastante. Nem termolina eu preciso passar. Não, se você não casear, você aplica a termolina, que é para não desfiar o pano de prato. Aplica onde a termolina? Aqui embaixo, ó. Na parte de trás. É, na parte de trás. Faça umas três mãos de termolina aqui, assim. Quem está assistindo a gente, geralmente a gente que faz, e sabe fazer muito bem. Olha, a gente vai recortando aqui, ó. A tesourinha é ótima, viu, amiga? Ou então, vem com a máquina, ou faz o caseadinho, ou a mão. É, ou a mão também. Um pontinho. Um pontinho bem bonitinho. É que minha tesoura está ajudando tanto. E vai que vai, ó. E vai que vai, ó lá. É que ela não é para isso, né? Me diga uma coisa, porque a gente fala muito dos kits de vocês. Como é que vocês tiveram esse retorno na Mega? As pessoas estão vendendo, fazem para dar de presente para suas casas? Outra coisa, Cláudia, o que eu observei agora na Mega foi um número enorme de homens fazendo pano de prato, toalha. Para ajudar? Para ajudar. Pode ser até um plano B em casa, né? Não é mais plano B. Virou A. Artesanato não é mais plano B. Antes era um hobby, que as mulheres se reuniam, você comprava, sei lá, o pano de prato da tua vizinha que fazia para fora. Hoje não. Hoje as mulheres, os homens, as famílias estão se profissionalizando no artesanato. Que coisa, não, Tânia? Por isso, Cláudia, que a gente do Ateliê Desi Costa, a gente presta muita atenção nisso e a gente preza por fazer com que o artesanato seja feito de uma forma artesanal, que você use sua mão, que você use o seu talento, mas que seja feito rápido. Aqui está abraçado. Porque não dá mais para perder tempo, sabe? Você vai pegar um pano de prato desse, você vai vender, você vai casear ele inteirinho, você vai demorar um dia inteiro para fazer um. Se a pessoa fizer com bastante capricho. Agora com esse termocolante que não precisa casear, não. A tua cliente pediu, em uma hora você faz entrega. Quanto dá para vender o desse mais ou menos? Ai, R$25, R$30. Excelente o preço. Fica muito bonito, olha. Bom, eu desmanchar é tudo, ó. Vocês estão vendo? Segura ele por gentileza, porque ele é o mesmo que está aqui. Ó, está vendo, gente? Réguas, são réguas diferentes que fazem parte. Aqui nesse que eu estou segurando tem um sombreado. Esse está todo no branco. Está todo no branco. Aqui, não sei se foi você ou sua mãe quem fez. Foi minha mãe. E ela colocou o quê? Uma tinta amarelinha, que é isso? É, ela fez um sombreadinho, fez um botãozinho ali, ó. Eles vão focar de novo. Porque tem gente que sabe pintar, fazer um sombreadinho, mas tem gente que não sabe. Então, quem não sabe, olha aqui que lindo que fica também. Ah, desenhou uns botõezinhos, agora que eu estou vendo. Pode bater um estêncil também, gente. Também, também. Agora, quem não tem, que não sabe, olha aqui. Da mesma forma fica bonito. Amor, diga uma coisa para mim. Eu posso pegar esses adesivos e colar? Aqui ele é termocolante. Vamos dizer, eu posso colocar uma caixinha de madeira? Pode. Posso, né? Pode. Pode. Olha aqui que lindo que fica. Inclusive, é nossa, uma colaboradora nossa, uma amiga nossa. A Maricela, ela fez uma caixa de madeira para mim, ela me deu de presente. E colocou? Todinha com essas aplicações. Na próxima eu trago. Ai, que lindo. Ficou lindo. Aí dá uns bombons, hein? É. Deus professores, ó. Que presente bacana. Paixão. E a gente, é assim, lá do Ateliê Desi Costa, eu costumo dizer que nós não temos clientes nenhum. A gente não tem nenhum cliente. Todas as pessoas são nossas amigas, as nossas colaboradoras, são as nossas amigas que compram, que fazem. Por isso que a gente faz isso. A gente pensa numa régua que dê para fazer um monte de coisa. Porque eu não vejo o cliente como cliente, eu vejo como um amigo, como uma pessoa que precisa de dinheiro, precisa sobreviver, precisa sair da depressão, precisa sustentar a família. Por isso que as nossas réguas têm todo esse monte de utilidade. Tá falando bonito, não? É, Tânia e Maria. Filho de peixe? Peixão, é. Pois é. Obrigada, meu amor.